Música E não precisa nem explicar É eu não explicar a barriga E se já sabe, eu não estou a pensar E não escuta da casa dela E brilhava a nossa barriga Eu tô querendo o melhor que você Teste que a barriga Eu tô querendo o melhor que você Teste que a barriga Eu tô querendo o melhor que você Teste que a barriga Não venha dançar comigo Que no coração Que nourno será barulhada Preciso é barulhada Sobre o que eu quero contratar Que no barulhada Sim, sim, sim E não precisa nem explicar É eu não estragar a madrugada Você já sabe onde está a visão No nosso tempo, no caso, em casa A brilhante é a mão, a sala é assim Eu tô querendo o melhor que você E a porta, a porta Eu tô querendo o melhor que você 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 Foi a nossa ilícita da dor De sofrer a você Já vai curar a dor Já vai funcionar o coração O dia indiscente sofrerá Sucesso do imperador Chava, bando Chava, bando Chava, bando Chava, bando Chava, bando Queira, bando Chava, bando Chava, bando Eu sei que você Pois não passa a chorar Seu aquele senhor Eu sei que você Eu sustento demais Pois eu quis ver o amor De outro lugar O meu coração Vem até aqui não Nem me chama só De novo 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?